Olá, você está no PodESP, o podcast da Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência Antimicrobiana. Eu sou o Dr. Marcelo Carneiro, professor do Programa de Pós-Graduação e Promoção da Saúde e da CCHA do Hospital Santa Cruz, Rio Grande do Sul, Unisc. Agora iniciaremos o episódio Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos. Qual é o papel do enfermeiro da CCHA? Com o nosso convidado, o enfermeiro Guilherme Armonte, que é enfermeiro, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando em Infectologia e Medicina Tropical pelo UFMG, mestre em Saúde da Mulher pelo UFMG, especialista em Epidemiologia e Controle de Infecção, membro da CCHA do HC da UFMG e diretor da AMESI, Associação Mineira de Controle de Infecção. Seja bem-vindo, Guilherme. Eu gostaria de iniciar esse episódio já te perguntando. Quais são os impactos positivos da atuação da CCHA no uso seguro de antimicrobianos e prevenção de resistência antimicrobiana? Marcelo, obrigado pelo convite. Marcelo, um dos impactos positivos de grande magnitude da atuação da CCHA são os resultados assertivos das auditorias da CCHA dos antimicrobianos prescritos, para que os mesmos sejam utilizados de maneira apropriada, segura e seja eficaz. Isso é feito através de discussões de casos com a CCHA e, principalmente, através do monitoramento e avaliação constante das prescrições de antimicrobianos. É importante ressaltar que, através de processos educativos direcionados ao uso do criterioso de antimicrobianos, que a CCHA atinge um dos seus principais objetivos, que é minimizar a pressão seletiva sobre os micro-organismos, contribuindo para a prevenção da resistência. Porém, para que esses impactos sejam positivos e tenham sucesso, é fundamental que a CCHA tenha competência em promover a colaboração entre diferentes profissionais de saúde, seja médicos e, sobretudo, a inserção dos enfermeiros, farmacêuticos e microbiologistas. E essa abordagem multiprofissional, sem dúvida nenhuma, faz a diferença e contribui de maneira abrangente os desafios relacionados ao uso de antimicrobianos e à resistência. Perfeito. Tu falaste agora das competências, né? Então, tu consegue citar algumas competências esperadas da CCHA para que a gente consiga trabalhar nessa questão de diminuir a resistência antimicrobiana? Pois é, Marcelo. Sabemos que a CCHA desempenha um papel crucial no combate à resistência antimicrobiana. Para que a gente possa cumprir efetivamente essa missão, os profissionais que compõem a CCHA possuem diversas competências. Algumas delas. Um dos pilares dessas competências é estabelecendo à instituição uma política efetiva, eficaz do controle, do uso criterioso de antimicrobianos, através de implementação de diretrizes, protocolos muito bem estabelecidos para prevenir a disseminação da resistência microbiana. Também compete à CCHA realizar a vigilância microbiológica e o monitoramento dos indicadores de resistência microbiana. Porque isso se torna importante para os profissionais da CCHA que tenham habilidades, e é necessário ter essas habilidades, para analisar dados epidemiológicos, identificar padrões de resistência e estabelecer ações direcionadas. E uma outra competência de grande importância é a participação da CCHA na promoção de programas educacionais para os profissionais assistenciais de saúde. E aqui digo para a equipe multiprofissional. Basicamente sobre as práticas adequadas do uso de antimicrobianos. Perfeito. Então, com essas competências, quais oportunidades que tu enxerga para que a gente fortaleça essa relação entre toda a equipe, corpo clínico, equipe de infectologia, onde a CCHA consiga centralizar todas essas atitudes e oportunidades de combate de resistência? Uma ótima pergunta, Marcelo. Uma estratégia de grande proporção que possa fortalecer a atuação da CCHA é justamente a integração da equipe assistencial multiprofissional com o objetivo de garantir essa abordagem interdisciplinar na prevenção de infecções e uso de antimicrobianos. Isso é essencial. Cabe até que dizer que em 2022 foi criada a Rede Brasileira de Enfermeiros para enfrentamento da resistência antimicrobiana uma proposta admirável de estabelecer um grupo de cooperação técnica de enfermeiros sobre o tema. Isso é sensacional. Ou seja, a oportunidade do empoderamento dos enfermeiros em fomentar discussões e difundir conhecimento na prática do seu dia a dia. E essa oportunidade é um ganho extraordinário para a CCHA. Temos outras oportunidades de melhoria, sim, né? Como envolvimento do paciente. Isso é um grande desafio. Envolver os pacientes no processo de tomada de decisão sobre o uso de antimicrobianos, fornecendo informações sobre a importância da adesão ao tratamento e os riscos associados à resistência microbiana. Isso se torna fundamental, mas é um grande desafio. E finalizando, é importante assaltar que para qualquer nível de atenção à saúde, seja público ou particular, secundário, terciário, é fundamental termos nas instituições a referência de um laboratório de microbiologia com padrões mínimos de qualidade para que os profissionais da CCHA tenham condições de analisar o perfil microbiológico de sua instituição, tem como implementar um programa de combate à resistência microbiana. Perfeito, Guilherme. Sempre bom conversar contigo, né? E essas experiências da Associação Mineira de Contorno de Infecção, uma das importantíssimas regionais da BH e a capacidade que vocês aí de Minas Gerais têm de desenvolver ações e oportunizar dados, né, nesse sentido, como referência também aqui no Brasil. Em nome das instituições que represento, agradeço a tua participação, pelas importantes considerações a respeito do assunto e da expertise que tu já tem há vários anos. E não se esqueça de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa e mídias eletrônicas do PPG Promoção da Saúde e Hospital Santa Cruz. Instagram, Stewardship Brasil HSC e fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigado. Te agradeço. Um abraço.